Classificação 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 Hospedeiro 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Alma 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 Desenho animavo Desenho animavo Desenho animavo Desenho animavo Vela 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 Objetivo 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 Amizade 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 Campo 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 Transmissão 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 Classificação Classificação Hospedeiro Hospedeiro Em dobro Em dobro Alma Desenho animado Desenho animado Vela Vela Objetivo Objetivo Amizade Amizade Campo Campo Transmissão Transmissão Inteligente 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 Senhor 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 Solgave Solgave Soldado 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 Espaço 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 Asa 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 Exército 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 Adolescente 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 Inseto 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 Lávra-o 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 Ladra-o Surpresa 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 Inteligente Inteligente Senhor Senhor Soldado Soldado Espaço Espaço Asa Asa Exército Exército Adolescente Adolescente Inseto Inseto Ladra-o 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 Surpresa Surpresa Ilha 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 Batida 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 Brilho Brilho Cerebro 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 Jornal 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 Névoa 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 Montanha 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 Anjo 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 Voz 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 Ilha 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 Areia 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 Batida 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 Brilho 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 Cerebro 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 Jornal Jornal Névoa Névoa Montanha Montanha Anjo Anjo Voz Voz Adulto 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 Deserto 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 colina inferno subola poema 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 cartaira 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 casamento 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 ferro 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 queimar 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 adulto deserto 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 colina colina inferno 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 cebola 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 poema 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 casamento 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 ferro 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 semente 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 pot 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 Pote Castelo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Droga 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 Aventura 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 Lama 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 Romântico 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 Brigo Perigo 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 Abençoe 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 Semeante Semeante Pote Pote Castelo Castelo Muito pequeno Muito pequeno Droga Droga Aventura Aventura Lama Lama Romântico Romântico Perigo Perigo Abençoe Abençoe Repolho 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 Continuar 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 Riqueza 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 Proteger 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 Visão 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 Lixo 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 Rota 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 Pedronizar 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 Repar 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 Tesouro 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 Repolho Repolho Continuar Continuar Riqueza Riqueza Proteger Proteger Visão Visão Lixo Lixo Roda Roda Padronizar Padronizar Reparar Reparar Tesouro Tesouro Marca 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 Comprimido Comprimido Mordida 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 Pressione 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 Roubar 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 charme 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 descobrir 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 possivelmente 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 graduado 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 cheveiro 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 marca marca comprimido comprimido mordida mordida pressione pressione roubar roubar charme charme descobrir 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 possivel 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 graduado graduado cheveiro 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 palácio 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 Unha 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 Farinha 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 Seu 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 Aldeia 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 Desafio 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 Salto 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 Cintura 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 Joalheria 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 Arma 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 Palácio Palácio Unha Unha Farinha Farinha Seu Aldeia Aldeia Desafio Desafio Salto Salto Cintura Cintura Joalheria Joalheria Arma Arma Júnior 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 Sombra De sombra De sombra De sombra Conduzir 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 Justa 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 Inimigo 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 Língua 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 Bocejar 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 Forno 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 Manga 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 Bate-papo 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 Júnior Júnior Sombra Sombra Conduzir 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 Justa 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 Inimigo 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 Língua 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 Bocejar 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 Forno 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 Manga 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 Bate-papo Bat-papo 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 Acho 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 Querida 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 Decidir 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 Fio 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 Clima 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 Esforço 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 Célula 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 RELAÇÃO RELAÇÃO ANUNCIAR 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 ACHO ACHO Querida Querida Decidir Decidir Fio Fio Clima Esforço Esforço Célula Célula Alvorecer Alvorecer Relação Relação Anunciar Anunciar Solto 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Evitar 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 Março 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 Pél 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 Ansioso 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 Física 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 Real 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 Curioso 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 Espero 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 Solto Solto Algum lugar Algum lugar Evitar 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 Março 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 Pele Pele Ansioso 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 Física 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 Real Real Particul Real Curioso 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 Espero 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 Solo Solo Solo. 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 Capítulo. 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Reunçar 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 Torção 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 Elogio 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 Comunicar 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 Silêncio 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 Fundição 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 Prémio 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 Solo Solo Capítulo Em vez de Em vez de Reunçar Reunçar Torção Torção Elogio Elogio Comunicar Comunicar Silêncio Silêncio Fundição Fundição Prémio Prémio Surdo 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 Ruvista 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 Obedecer 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 Peso 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 Salário 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 Pousada 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 Médio 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 Consertar 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 Arrumado 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 Temperatura 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 Surdo 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 Revista 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 Obedecer 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 Peso 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 Salário 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 Pousada 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 Médio 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 Consertar 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 Arrumado Arrumado Temperatura 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 Antigo 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 Costa 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 Educavo 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 em voz alta em voz alta em voz alta em voz alta já 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 pista 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 momento 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 segu 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 vista 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 Altura 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 Antigo Antigo Costa Costa Educado Educado Em voz alta Em voz alta Já Vista Vista Momento Momento Segue Segue Vista Vista Altura Altura Balanço 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 Amostra 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 Juiz 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 Maçante 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 Escalar 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 Excelente 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 Dívida 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 Média 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 Deslizar 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 Agulha 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 Balanço Balanço Amostra Amostra Juiz Juiz Maçante Maçante Escalar Escalar Excelente Excelente Dívida 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 Média 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 Deslizar Deslizar Agulha 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 Aluno 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 Carpintairo 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 Morango 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 Mint 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 O O O O La 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 Eceita 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 Estúpido 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Aviante Aviante Aluno Aluno Carpintairo 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 O Lá Lá Aceita Aceita Estúpido Estúpido Em linha Rita Em linha Rita Rocha 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 Aceitar 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 Cruz 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 Concha 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 Lançar 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 Liberdade 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 Crescer 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 Semente Nenhum 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 Especialmente 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 Rocha Rocha Aceitar Aceitar Cruz Cruz Concha 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 Crescer Crescer Semente Semente Nenhum Nenhum Especialmente Especialmente Arco 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 Exemplo 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 Desajo 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 Polo 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 Toss 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 Peça 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 Tempo 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 Muito 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 Mastigaço 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 Arco. Arco. Exemplo. Exemplo. Desajo. Desajo. Polo. Polo. Tosse. Tosse. Peça. Peça. Templo. Templo. Muito. Muito. Mastigar. Mastigar. Fundo. Fundo. Consultário. 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 Estômago. 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 Relaxar. 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 Retorna. 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 Prática. 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 Diário. 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 Segui. 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 Frase. 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 Vazo. 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 Truc. 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 Consultório. Consultório. Estômago. Estômago. Relaxar. Relaxar. Retorna. Retorna. Prática. Prática. Diário. Diário. Cego. Cego. Frase. Frase. Vazo. Vazo. Truc. Truque. Subscrição. Salitário. Celeitario. Solitário Começar 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 Início 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 Faz 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 Onze 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 Legal 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 Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Quando 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 Sentindo-me 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 A A A A A A Solitário 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 Começar Começar Início 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 Legal Que loroso Que loroso Quando Quando Sentindo-me Sentindo-me Ah Ah Fleece 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 Rico 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 Vermelho 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 Sentir 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 Lindo 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 Trabalhos 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 Hábito 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 Habilidade 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 Uniforme 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 Ângulo 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 Feliz Feliz Rico Rico Vermelho 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 Sentir Sentir Lindo 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 Trabalhos Trabalhos Hábito Hábito Habilidade 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 Uniforme Uniforme Ângulo 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 Vizinho 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 Sogav 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 Focum 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 Nível 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 Nunca 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 Superfície 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 Cru 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 História 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 Vista 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 Vásico 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 Vizinho 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 Salgado Salgav Salgav Focum 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 Nível 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 Nunca 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 Superfície 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 Cru 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 História 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 Toled放 CES 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 VAS CES COMO 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 ouro, com um ouro, comparecer, 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 necessário, 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 exceto, 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 dentro, 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 a faculdade, a faculdade, a faculdade, Faculdade Dificilmente 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 Diminuir 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 Conquistar 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 Tecnologia 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 Com um ouro Com um ouro Comparecer Comparecer Necessário 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 Exceto Exceto Dentro Dentro Faculdade Faculdade Dificilmente Dificilmente Diminuir Diminuir Conquistar Conquistar Tecnologia Tecnologia Dobra 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ainda 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 Forma 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 Departamento 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 Capaz 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 Informares 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 Tal 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 Lavanderia 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 Viagem 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 Dobra Dobra Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ainda Ainda Forma Forma Departamento 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 Tal. Lavandaria. Lavandaria. Viagem. Viagem. Adormecido. 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 Lógico. 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 Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Costumeiro. 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 Respeito 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 Tarefa 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 Vários 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 Perceber 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 Possível 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 Redação 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 Adormecido Adormecido Lógico Lógico Meio Ambiente Meio Ambiente Costumeiro Costumeiro Respeito Respeito Tarefa Tarefa Vários Vários Perceber Perceber Possível Possível Redação 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 Ativo 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 Rápido 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 Milhão 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 Até 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 Maravilha 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 Elétricum 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 Menores Menor 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 Universidade 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 Sem 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 Sofra 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 Ativo Ativo Rápido Rápido Milhão Milhão Até Até Maravilha Maravilha Elétricum Elétricum Menor Menor Universidade Universidade Sem 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 Sofra 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 Falso 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 Estranho 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 Osso 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 Bastante 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 Educar 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 Certo 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 Estrutura 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 Examinar 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 Grosso 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 Entre 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 Falso Falso Estranho 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 Educar Certo 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 Estrutura 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 Certo Ex sounded Examinar Exemplo Examinar Exemplo οι Lá Certo 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 De Certo Certo Cué Ar Entrada Log abouco Certo emprestar 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 discutir 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 importam 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente desenvolve 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 batalha 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 união 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 recuperar 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 ferver 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 campanha 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 emprestar emprestar discutir discutir importam importam o suficiente o suficiente desenvolve desenvolve batalha 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 Ferver Campanha Campanha Significar 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 Ninguém 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 Problema 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 Louco 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 Solta 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 Elementar 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 Talento 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 Tribunal 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 Machucar 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 Atrás 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 Significar 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 Ninguém 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 Elementar Elementar Talento Talento Tribunal Tribunal Machucar Atrás Atrás Adicionar 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 Acima 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Propriedade 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 Sólido 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 Orgulhoso 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 Derrota 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 A-medrontar. 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 Adicionar. Adicionar. Acima. Acima. Um negócio. Um negócio. Aplique. Aplique. Propriedade. Propriedade. Solidou. Orgulhoso. Orgulhoso. Derrota. Derrota. Pedir emprestado. Pedir emprestado. A-medrontar. A-medrontar. Natureza. 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 I-saito. 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 Cultura. 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 Militares. 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 Aparecer. 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 Valor. 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 Resposta. 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 Remédio. 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 Comitais. 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 Perfeito. 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 Natureza. Natureza. Efeito. Efeito. Cultura. Cultura. Militares. Militares. Aparecer. Aparecer. Valor. Valor. Resposta. Resposta. Remédio. Remédio. Comitais. Comitais. Perfeito. Perfeito. Com söyle. Diferente. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em Região 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 Cidadão 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 Trimestre 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 Culpado 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 De várias De várias De várias De várias FACTO 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 DOR DOR Partida 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 Diferente 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 Confiar em Confiar em Confiar em Região Região CIDADÃ CIDADÃO 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 TRIMESTRE TRIMESTRE culpado culpado de várias de várias facto facto dor 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 partida partida importante 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 EXERCÍCIO 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 TRIGO 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 ORDEM 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 IMAGINA 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 CORAZEM 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL NÓS 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 ERROR ERRO 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 ESPECIAL 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 IMPORTANTE IMPORTANTE exercício exercício trigo trigo ordem ordem imagina imagina coragem coragem a principal a principal nós nós R R R especial especial honra 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 sociedade 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 equilibra equilibrada en equilibrada equilibrada esclama escravo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Pó Pó Marinha 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 Sair 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 Personagem 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 Honra Honra Corrigir Corrigir Sociedade Equilibrar 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 Escravo Escravo Lidar com 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 Sair Personagem Personagem Nação 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 Guia 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 Local 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 Chão 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 Dúzia Ferramenta 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 Companheiro 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 Movimento 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 Difícil 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 Recioso 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 Nação Guia Local Local Chão Dúzia Dúzia Ferramenta Ferramenta Companheiro Companheiro Movimento Movimento Difícil Difícil Recioso Recioso Público 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 Imposto 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 Doença 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 Falhou 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 Moeen Movilha 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 Multidão Raiz 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 Proveja 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 Preguiçoso 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 Aposta 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 Público Público Imposto Imposto Doença Doença Falhou Falhou Mobília Mobília Multidão Multidão Raiz Raiz Proveja 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 Preguiçoso Preguiçoso Aposta Aposta Lidaz 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 Médico 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 Resultado 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 Horror 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 Bekots 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 Sneer Senor 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 Maconha 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 Acidente 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 Perdoar 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 Razão 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 Lidar Lidar Médico Médico Resultado Resultado Horror Horror Pacote Senior 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 Maconha Maconha Acidente Acidente Perdoar Perdoar Razão Razão Concurso 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 Trilho 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 Comércio 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Coção 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 Excavação 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 Prazo 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 Solteiro 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 Cancelar 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 Gigante 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 Concurso 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 Trilho Trilho Comércio 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 Além disso Além disso Além disso Coção Coção Excavação 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 Gigante. Gigante. Gramática. 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 Diligente. 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 Gritar. 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 Luta. 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 Futuro. 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 Através. 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 Século. 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 Suced. Suceden. 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 Poder. 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 Poder Gramática Gramática Diligente Diligente Gritar Gritar Grau Grau Luta Luta Futuro Futuro Através Através Século Século Suceder Suceder Poder Poder Convidado 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 Líquido 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 Amplo 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 Tiro 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 Planeta 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 Cibonete 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 Juntes 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 Folha 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 Cansado 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 Oceano 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 Convidado 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 Liquido Líquido Ríquido Amplo 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 Tiro 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 Planeta Planeta Cibonete Cibonete Junts Junts Folha Folha Cansado Cansado Oceano Oceano Ninho 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 Promessa 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 Trovão Trovão Capitão 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 Sentido 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 Empresa 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 Preço 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 Limora 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 Remover 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 Registro 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 Ninho Ninho Promessa Promessa Trovão Trovão Capitão Capitão Sentido 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 Empresa 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 Preço Preço Limora 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 Remover 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 Registro 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 Picante 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 Tempestade 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 Despertar 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 corredor 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 verdade 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 tímido 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 calor 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 lei 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 repetit 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 milhares 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 picante picante tempestade tempestade despertar 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 corredor 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 verdade verdade humildade crown sick sorredor calma arreglar talks harm isso voltas dificuldade Repetir Melhor Interesse 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 Quadra 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 Etaque 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 Contato 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 Conversação 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 Juventus 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 Arien 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 Funcionários 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 Em 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 Vantagem 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 Interesse Interesse Quadra Quadra Ataque Ataque Contato Contato Conversação Conversação Juventude Juventude Aria 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 Funcionários 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 Em Em Vantagem 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 Rabo 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 Gesto 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 Culpa 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 Morto 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 Predice 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 Trabalho 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 Guerra 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 Golpe 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 Salve 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 Carregar 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 Rabo Rabo Gesto Gesto Culpa Culpa Morto Morto Perder-se Perder-se Trabalho Trabalho Guerra Guerra Golpe Golpe Salve Salve Carregar Carregar Lacuna 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 Maneira 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 Animado 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 Ganho 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 Masculino 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 Igual 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 Honesto 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 Debaixo 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 Poel 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 Con 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 Leicuna 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 Maneira Maneira Animado Animado Ganho 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 Masculino 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 Honesto Honesto Debaixo 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 Poel Poel Com 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 Talvez 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 Falta 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 Dúvida 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 Devo 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 Subir 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 Difundido 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 Grande Preparar 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 Confortável 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar talvez talvez falta falta dúvida dúvida devo devo subir difundido difundido grande grande preparar preparar confortável 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo abaixo 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 Respiração 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 Embrulho 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 Dividir 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 Escopo 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 Enquanto 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 Levantar 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 A fronteira A fronteira E fronteira E fronteira Tender 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 Assim sendo Assim sendo Abaixo Abaixo Respiração Respiração Embrulho Embrulho Dividir Dividir Escopo Escopo Enquanto Enquanto Levantar Levantar A fronteira A fronteira Tender Tender De fato De fato De fato De fato Operar 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 Personalizadas 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 tratar 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 produzir 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 relativo 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 quadro armação quadro armação quadro armação quadro armação reduzir 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 Reduzir. Depressivo. 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 Acordado. 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 De fato. De fato. Operar. Operar. Personalizadas. 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 Tratar. Tratar. Produzir. Produzir. Relativo. Relativo. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Reduzir. Reduzir. Depressivo. Depressivo. Acordado. Acordado. Entrada. 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 Propósito. 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 Gruceiro. 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 Tampa. 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 Desapontado. 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 Caridade. 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 Explicar. 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 Impressionar. 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 Multiplicar. 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 Apertar. 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 Entrada. Entrada. Propósito. Propósito. Grosseiro. Grosseiro. Tampa. Tampa. Desapontado. 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 Caridade. Caridade. Explicar. Explicar. Impressionar Impressionar Multiplicar Multiplicar Apertar Apertar Todo 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 Providenciar 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 Dobrar 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 Comunidade 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 Plano 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 Criou. Apesar. 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 Deliberar. 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 Todo. Todo. Providenciar. Providenciar. Dobrar. Dobrar. Comunidade. Comunidade. Plano. Plano. Pertencer. 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 Que vale a pena. Que vale a pena. Criou. Criou. Apesar. Apesar. Deliberar. Deliberar. Experimentar. 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 Parece. 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 Confundir. 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 Nomear 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 Entirar 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 Experiência 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 Reclamar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Pauzinho 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 Expressar 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 Experimentar Parece Confundir Confundir Nomear Nomear Enterrar Enterrar Experiência Experiência Reclamar 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Pauzinho Pauzinho Expressar Expressar Documento 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 Taxa 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 Complicado 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 Travesseiro 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 Droga 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 Fluxo 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Escriturário 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 Admite 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 Admitem Admitem Compartilhares 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 Documento 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 Taxa Taxa Complicado Complicado Travesseiro 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 Troca 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 Fluxo 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 Em vez Em vez Escriturário 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 Admitem Admitem Então Compartilhar Compartilhar Vamos lá.